Música Durante o imparável avanço japonês nos primeiros dias da guerra, uma pequena força de soldados americanos isolados na ilha de Wake conseguiram barrar a poderosa força de invasão japonesa, que foi obrigada a recuar para sua própria segurança. Esta foi a única derrota japonesa no início da guerra, mas que duraria apenas poucos dias. Com a invasão japonesa à China, o Japão foi recebido pelos Estados Unidos com um embargo econômico, quando cortaram fornecimento de petróleo e de borracha ao Japão, bem como o congelamento de bens de todos os japoneses residentes nos Estados Unidos. Vendo seus planos de expansão irem por água abaixo, tendo em vista que 90% do seu fornecimento de petróleo fora cortado e que não teriam recursos suficientes para concluir suas operações na China, o Japão não encontrou outra alternativa a não ser tomar estes recursos à força, que eram abundantes nas regiões das Filipinas e das Índias Orientais Neerlandesas, que se tornaram o principal objetivo dos japoneses. No entanto, o Japão tinha conhecimento do incrível poder industrial dos Estados Unidos, e sabiam que não poderiam vencer uma guerra longa. E sabendo que uma invasão às Filipinas e às Índias Orientais Neerlandesas implicariam em guerra, os japoneses então planejaram atacar outros inúmeros alvos no sudeste asiático e no Pacífico, como Hong Kong e a Malásia. Com o objetivo de se fazer uma guerra curta, que poderia ser melhor para o Japão, os japoneses decidiram atacar a principal base naval dos Estados Unidos no Pacífico, Pearl Harbor. Se o ataque se mostrasse bem sucedido, afundando seus porta-aviões e destruindo os depósitos de combustível, bem como boa parte dos navios ancorados, poderiam paralisar a frota americana por quase um ano, tempo suficiente para os japoneses se expandirem livremente, sem ter o grosso do poderio naval americano atrapalhando seus planos de expansão. A fim de proteger seus novos domínios, os japoneses planejaram aumentar o seu perímetro defensivo pelo Pacífico Central, optando por invadir a ilha de Guan e a ilha de Wake. Wake Island fica localizada no meio do nada, possuindo apenas uma área de 2 km². Ela foi reivindicada pelos Estados Unidos no ano de 1898, após a Guerra Hispano-Americana, e desde então era uma base estratégica para os americanos, contando com uma pista de pouso muito importante. Os americanos vinham reforçando a ilha constantemente, mas como reforçar uma ponta de alfinete do tamanho de Wake? Nela, estavam apenas 449 fuzileiros do 1º Batalhão de Defesa, comandados por Winfield Cunningham e 12 aeronaves F4F Wildcat. Estes aviões foram entregues dias antes pelo porta-aviões americano USS Enterprise, que partiria para a Pearl Harbor logo após esta missão. E horas após o ataque a Pearl Harbor, a guarnição em Wake já tinha sido notificada do ataque e que a guerra havia começado, e estavam de prontidão para uma possível invasão. No dia 8 de dezembro, poucas horas após o ataque à base americana de Pearl Harbor, bombardeiros japoneses tipo 96 G3M decolam das ilhas Marshall e atacam a pequena ilha de Wake. Apesar de estarem alertas a um possível ataque, a pouca visibilidade aérea e a falta de radar impediram os americanos de verem as forças inimigas se aproximarem. Dessa forma, foram atacados de surpresa. Os bombardeiros destruíram os oito caças Wildcat que estavam no solo, enquanto os outros quatro caças entregues pelo Enterprise estavam em missão de patrulha, e devido a baixa visibilidade, não conseguiram encontrar os bombardeiros. No dia seguinte, os japoneses continuariam o bombardeio, e os bravos Wildcat restantes destruiriam dois bombardeiros G3M. Até o dia 10, a ilha de Wake sofreria com os bombardeiros japoneses. No dia seguinte, as forças invasoras desembarcaram na ilha com o objetivo de conquistá-la rapidamente. Os japoneses eram comandados pelo contra-almirante Kajoka Sadamichi, comandante do 6º Esquadrão de Destroyers. A sua divisão era composta pelo cruzador ligeiro Yobari, seis destroyers e navios de escolta, e os cruzadores ligeiros Tenryu e Tatsuya. Graças à valentia dos americanos, eles conseguiriam repelir a primeira tentativa de invasão. Os canhões costeiros de Wake resistiram com tanta violência, que danificaram o cruzador leve Yobari, e afundaram o destroyer Hyater, sendo este o primeiro navio japonês a ser afundado na guerra por tiros de canhão. Enquanto isso, os bravos Wildcat afundariam o destroyer Kisarag, com bombas. Os navios nada poderiam fazer frente ao poder aéreo, dando uma amostra de como seriam as operações no Pacífico, onde o fator decisivo das batalhas não seriam os navios, mas sim os aviões. Com muitos danos, a força de ataque foi obrigada a recuar para além do alcance dos defensores da ilha, se dirigindo para Quadralen, nas Ilhas Marshall, onde poderiam reorganizar suas forças para um novo assalto. Foi uma derrota vergonhosa, tendo em vista que no dia anterior, os japoneses festejavam jubilosamente o afundamento do poderoso encoraçado britânico Prince of Wales. Os japoneses perderiam dois destroyers e quase 400 homens nesta tentativa. O contra-almirante Kajoka não seria demitido após o seu fracasso. Em vez disso, o almirante Inoue Shigayoshi ofereceu a ele assistência para um segundo ataque. No dia 15 de dezembro, o contra-almirante Yamaguchi Taman, com seus dois porta-aviões Hirio e Soryo, escoltados por dois destroyers e dois cruzadores da 8ª Divisão de Cruzadores, recebeu ordens de prosseguir imediatamente para a área ao norte da Ilha Wake. Foram necessários cinco dias para que os porta-aviões, cruzadores e destroyers se reunissem ao longo da costa da Ilha Wake, para a segunda tentativa de invasão. Neste meio tempo, os bombardeiros com base em terra continuavam seus ataques à ilha, mas pouco puderam fazer para derrotar os audaciosos ataques dos caças Wildcat, que defendiam ferozmente a ilha. Neste tempo, o porta-aviões USS Saratoga foi enviado do porto de San Diego, na Califórnia, para defender as tropas em Wake. A sua chegada estava prevista para o dia 23. Contudo, após relatarem a presença de dois porta-aviões nas proximidades, estavam vulneráveis e abortaram a missão, dando meia volta e deixando os soldados americanos em Wake sozinhos contra o Japão. No dia 21 de dezembro, os porta-aviões de Yamaguchi se aproximaram a cerca de 200 milhas náuticas à noroeste da Ilha Wake, lançando 18 bombardeiros de mergulho D3A, escoltados por 18 caças A6M-0, para atacarem a ilha. Por conta das densas nuvens, os zeros foram impedidos de se envolverem em luta contra os Wildcat inimigos. No dia seguinte, 18 bombardeiros de nível B5N, escoltados por 18 zeros, novamente bombardeariam a ilha. Contudo, não avistaram inimigos, então os caças decidiram mergulhar para a ilha e tentar metralhar as posições em terra do inimigo. Quando os caças investiram em voo rasante sobre a ilha, os bombardeiros foram subitamente atacados por um único caça Wildcat. O piloto americano havia hábilmente iludido os caças japoneses, permanecendo escondidos nas nuvens próximas e mergulhando para atacar os bombardeiros quando os zeros se afastassem para atacar a ilha. Antes que os caças japoneses pudessem alcançar o cenário, dois bombardeiros foram abatidos. Contudo, logo depois, o Wildcat seria rapidamente destruído pelos zeros, acabando com todos os aviões americanos na ilha. Estes bravos pilotos americanos fizeram ótimo uso das aeronaves entregues pelo Enterprise dias antes, mas nada puderam fazer para evitar a tomada da ilha frente ao esmagador poderio naval japonês. Com o domínio dos ares assegurado, os japoneses realizaram no dia 22 o segundo desembarque à ilha Wake, dessa vez com muito mais soldados. Os canhões costeiros americanos, tão efetivos contra a primeira frota, estavam à mercê dos ataques aéreos japoneses, que bombardeavam constantemente as posições americanas na ilha, em auxílio às forças terrestres. No dia 23, após intensos combates corpo a corpo, os americanos se renderam, e a ilha foi tomada pelos japoneses. No total, as baixas americanas foram de 52 mortos, 49 feridos e 433 soldados capturados, além de 12 aeronaves destruídas. Os japoneses perderiam mais de 400 homens, 2 destroyers, 2 navios patrulha e 10 aeronaves. Neste dia, o Enterprise, que tinha entregue valiosas aeronaves para a ilha de Wake, e que estava a caminho da ilha para dar suporte aéreo, receberia a seguinte mensagem de rádio, Wake caiu. A marinha americana, destruída em Pearl Harbor, e com os porta-aviões americanos incapazes de agir, foi alvo de piadas para Tóquio, que lançou em sua rádio, em inglês, a seguinte frase. Onde está a marinha americana? Após a vitória em Wake, os japoneses esqueceram totalmente das falhas e de sua derrota durante o primeiro desembarque. O Japão estava tão radiante, com as notícias de sucessivas vitórias, que foram arrogantes demais para guardar as lições em Wake. Os americanos aceitaram francamente a lição da derrota nos primeiros dias da guerra, e aprenderiam com isso. A Guerra do Pacífico não seria decidida por terra ou por mar, mas sim pelo ar, e os Estados Unidos mobilizariam seus recursos para priorizar a construção de aviões militares e a expansão de sua força aérea. A Batalha de Wake Island, é um exemplo de que, apesar de muito pouco numerosas, a aviação ainda tinha completo domínio dos mares e de terra, quando quatro valentes pilotos americanos retardariam o avanço japonês, mas nada puderam fazer frente aos reforços japoneses que viriam nos dias seguintes. Entre os bravos soldados americanos, estaria o piloto Henry Arrowhead, creditado por afundar o navio Kisaragi, e dois bombardeiros tipo 96 G3M, sendo ele o primeiro aviador da Segunda Guerra Mundial americana a receber a medalha de honra. Wake Island seria ocupada pelos japoneses até o fim da guerra, em setembro de 1945. A Batalha de Wake Island foi a única derrota japonesa nas primeiras operações da guerra, apesar de durar poucos dias. Ela foi uma amostra de como a aviação seria definitiva nas batalhas futuras. Estasiados com inúmeras vitórias, os japoneses não prestariam atenção em uma pequena derrota temporária. E esta batalha esquecida não é só um marco de bravura dos soldados americanos que defenderiam uma minúscula ilha do Pacífico sozinho, mas que mostraria a arrogância dos japoneses em não aprenderem com seus erros, acreditando que nunca perderiam uma guerra e que essas pequenas derrotas eram meros detalhes. Essa mentalidade seria o fator decisivo para a derrota japonesa da guerra. Se quiser saber mais sobre a maior batalha aeronaval da história, se inscreva no canal e fique por dentro das batalhas, das armas e das personalidades da Guerra do Pacífico. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e ajude este conteúdo a chegar a mais pessoas. As fontes usadas para a elaboração deste vídeo estão na descrição. Não se esqueça de conferi-las.